Você já pediu demissão para o seu chefe? Se sim, saiba que você faz parte da imensa maioria. Oito em cada dez profissionais pedem demissão por causa do chefe. E é o que diz o levantamento da consultoria de recrutamento Michael Page, onde candidatos se... Desculpa, gente, vou retomar tudo que acho que eu errei até o comecinho lá, tá? Cleiton, desculpa aí. Vamos lá, de novo. Três, dois, um. Você já pediu demissão do seu chefe? Se sim, saiba que você faz parte da imensa maioria. Oito em cada dez profissionais pedem demissão por causa do chefe. É o que diz o levantamento da consultoria de recrutamento Michael Page, com candidatos a vagas de empresas. Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um Insidercast, que hoje tem a honra de receber Thiago Coelho, vice-presidente e general manager Equador e Peru, da Coca-Cola. Ele é responsável por liderar times de RH, relações públicas e governamentais, comunicação institucional, marketing, comercial, operações e finanças. O Thiago está há 15 anos na Coca-Cola. Thiago, ufa! Quanta coisa! Seja muito bem-vindo ao Insidercast! Obrigado! Super prazer estar aqui com vocês. Bastante coisa mesmo, bastante tempo. Prazer te receber aqui com a gente, Thiago. E para começar a esquentar aqui a nossa conversa, os nossos motores, colocar um óleo, um combustível aqui nesse bate-papo, já queria te fazer uma pergunta. Você já pediu demissão para algum chefe seu na vida? Queria que você... Já, já pedi. Já pedi e não só uma vez. Já pedi e não só uma vez. E o que você aprendeu com ela? O primeiro é o dado que você falou, né? Mas não foi uma exclusividade do Thiago. Acho que, infelizmente, é a maioria das pessoas, né? É o que acontece hoje. Porque, como eu comentei no meu post, né? Que vocês devem ter visto, assim, pessoas trabalham para pessoas. Então, isso acontece. Em uma das empresas que eu trabalhei, não foram muitas, né? Então, isso dá um pouquinho da deixa do qual foi. Mas nós tivemos divergências em como eu entendi que foi o tratamento em relação ao meu desempenho na companhia, em relação a muitos acordos feitos e não cumpridos, né? E eu tomei a decisão que não era ali que eu queria estar. Principalmente quando eu vi que a empresa, ela não reagiu de uma maneira que conseguisse me escutar também como profissional e como ser humano, eu decidi pedir demissão. Eu pedi para ir embora e sair da empresa. E também, em uma das empresas que eu trabalhei, mesmo estando na empresa e não pedindo demissão da empresa, eu já pedi para mudar a diária, já tive conversa de feedback com o chefe, e falei, cara, para mim aqui não dá mais, não é o objetivo que eu tenho, acho que a gente tem visões diferentes e também acabou funcionando. Mas infelizmente é mais do que o normal e a barra ainda é muito baixa para líderes no mundo inteiro, no Brasil também. Bom, Tiago, para a gente aprofundar ainda mais esse tema e conversar sobre outras coisas, tem mais duas pessoas aqui com a gente, que são os nossos meninos do Insidercast. Primeiramente ele, que hoje está assim, ligeiramente sem voz, está tomando ali uma aguinha com gengibre, mel e limão, enquanto a gente bate esse papo. Como o Tiago não está tomando coca gelada, que a garganta dele está prejudicada hoje. Ele, o menino das luzes, de Las Vegas, Santos, regiões e adjacências, Cleiton Lúcio, seja bem-vindo ao Insidercast. Obrigado, Bá. Aqui, ó, meu coca gelado. Exatamente. É, hoje está complicado, pessoal, aqui estou meio sem voz, meio derrubadinho, mas vamos lá, acho que o assunto é muito interessante, realmente é um assunto que impacta muito a vida das pessoas que são lideradas e o bem-estar dos profissionais que são liderados precisa estar em primeiro lugar nas empresas, para que eles desempenhem um bom papel e que tragam também bons resultados nas áreas que eles foram contratados, tá? Mas a gente também não está sozinho, né, Bá? Falta mais uma pessoa. O menino de Oz aqui, o Fábio Oliveira. E aí, Fábio? Pô, Cleiton. Pim, quente, calor, como é que está aí? Está esquentando hoje, e esse Insidercast vai esquentar ainda mais. Eu tenho até que abrir aqui, já na nossa abertura, já tenho que dar um spoiler, o Fai é fã de Coca Zero. Você está com uma Coca Zero gelada aí perto de você? Aqui, ó. Está bem, estou bem fã. Está gelada, estou tomando aqui uma Coca Zero e lembrando os chefes que eu pedi demissão. Olha, deixa eu falar uma coisa também. Deixa eu falar uma coisa também, pessoal. Olha, abençoada a pessoa que inventou a Coca Zero. Eu salva muita dieta. Muito obrigado, tá? Salva. Obrigado. Então, Tiago, eu queria perguntar para você, já fazendo aqui a segunda pergunta, a gente tem os Insiders que estão acompanhando a gente agora e muitos estão querendo pedir demissão do chefe. Mas há alternativas, na sua opinião, desse colaborador, mesmo estando na empresa, não precisar sair da empresa e demitir o chefe? Por exemplo, mudar de área, mudar de localidade, há alternativas? Há uma luz no fim do turno, Tiago? Tem, tem sim. Acho que eu parti por diversos caminhos. Esse é um bolo grande para a gente começar a cortar agora a pergunta que você fez. A primeira é um entendimento de como a pessoa se vê naquele momento que ela está e com o chefe dela, né, cara? Porque é o que eu falei, às vezes, nos comentários que eu recebi quando eu fiz essa postagem, vem muito do chefe, aquela velha imagem do chefe ruim, né? O cara que grita no corredor, o cara que te humilha. E não necessariamente é por isso que uma pessoa pede demissão do chefe, né? Você pode ter simplesmente divergências de pontos de vista. Eu acho que eu tenho que ir para cá, você é para cá e a gente não vai chegar em um ponto comum e talvez esse ponto não me satisfaça. Profissionalmente, pessoalmente, talvez não agregue os conhecimentos que eu quero, os aprendizagens que eu tenho. Então, acho que o primeiro entendimento profundo da pessoa em si, qual é a expectativa dela, né? O que ela quer do trabalho dela, o que ela quer da vida profissional dela, o que ela tem a perder e a ganhar com essa decisão. Para mim, esse é o primeiro passo. O segundo passo é ela poder ter uma conversa aberta, honesta e transparente com o chefe dela. Claro, conhecendo quem que é a pessoa, né? Sabendo já quem é a pessoa. Se a gente tem um chefe tóxico, destrutivo, como é a imagem do chefe ruim que nós temos, talvez não seja o melhor caminho de você seguir. Mas eu, por exemplo, eu já tive momentos nas empresas onde eu tinha pontos de divergência de onde eu queria chegar. Não, meu chefe não era ruim, ao contrário, eu tive o privilégio de ter chefes muito inteligentes, mas que em algum momento eu tive conversas que, olha, cara, para mim, isso não era o que eu esperava dessa posição. Não era o que eu esperava para a minha carreira. Eu imaginava um outro caminho. Você pode me ajudar a buscar outras coisas? Isso realmente aconteceu comigo. Eu tive posições que eu ocupei que eu não queria ter ocupado aquela posição. Em um momento de estruturação aconteceu. Eu tive uma conversa transparente com o meu chefe. Podemos, você pode me ajudar? Se eu achar uma outra coisa e me comprometer que eu facilito uma transição de um outro profissional para essa minha posição, a gente pode mudar? Sim. A resposta, normalmente, que eu encontrei das vezes que isso aconteceu, foi sim. E se eu cheguei já no limite, por exemplo, em um outro momento, que para mim, não somente a divergência que eu tinha no meu chefe, mas a maneira com que eu me sentia dentro da empresa, a maneira com quem eu podia ser dentro da empresa, me impactou, a minha decisão e a minha autoavaliação é que ali não era mais o lugar para mim. E foi o momento que eu decidi sair. Então, eu acho que sim. Eu acho que se você gosta do que você faz, gosta da empresa que você trabalha, acha que tem muita coisa legal ali para você e você pode buscar os caminhos, entende quem é o seu chefe, que tipo de conversa você pode ter com ele, ou com recursos humanos, que é uma outra área que pode te ajudar, ou com outras pessoas que você conheça dentro da empresa, através do seu networking, que podem te ajudar a fazer uma transição e você sair daquele momento que você, daquela posição que você não acha melhor estar naquele determinado momento. Legal, Tiago. Se existe diálogo, as coisas podem ser resolvidas sem uma demissão. Super, super. Tiago, agora eu queria falar com você, com você na posição de líder, né? A primeira pergunta, se você já pisou na bola com o seu time, se você já levou o puxão de orelha, nesse sentido, e se sim, como você melhorou e evoluiu após essa situação? Você poderia contar um pouquinho para a gente? Boa, se posso sim, cara. E sim, com certeza sim. E o chefe que fala que não, cara, tem alguma coisa errada ali. Eu ando de bicicleta e a gente sempre fala, a bicicleta tem aquele sapato que você prende no pedal, e a gente sempre fala que tem dois tipos de ciclista, o que já caiu e o que mente. Chefe é um pouco igual, né, cara? Se você fala que você não caiu com o seu time, tem alguma coisa errada. A gente sempre comete erros. Eu tenho três prêmios de liderança pela Coca-Cola, né, que o teu time te elege, é feito um 360 anônimo para garantir que o time não está sendo pressionado a fazer aquilo. Mas para chegar aí, eu tive um feedback muito negativo, não foi do meu time, mas foi de um par meu, que me ajudou a entender que eu realmente deixava muito a desejar como líder. E aí, para a tua pergunta, eu fui atrás. Para mim, tem um lado, que a primeira decisão que uma pessoa tem que tomar é de ser um bom líder. Ser um bom líder é uma decisão. Não é assim, ah, aconteceu, olha que sorte eu virei um bom líder. Não é assim que funciona. Você tem gente que nasce para ser bons líderes, mas é uma decisão pessoal. E a partir de tomada dessa decisão, eu fui buscar me aprimorar. Eu observei os líderes que eu admirava, tanto dentro da empresa como fora, como em personagens que você conhece, de líderes de outras organizações, da história. Fui entender o que eu admirava nesses casos, o que eles faziam de bom e que as outras pessoas também admiravam. Literatura ajudou bastante, coaching, mentoria ajudou bastante. Então, tudo isso me fez crescer e aprender como líder. E para mim, a grande vantagem que eu vejo hoje no ambiente de trabalho que eu consigo criar com o meu time, é a parte que você falou, já me puxaram a orelha várias vezes. Mas você, como líder, conseguir criar um ambiente de segurança onde as pessoas se sintam cômodas em poder dar e receber feedback e entender que aquele feedback que ela te deu, que ela te presenteou, se transforma em um comportamento ou em uma mudança real, ajuda você a seguir evoluindo como líder e ao seu time confiar que ele pode continuar fazendo aquilo. Então, hoje, para mim, é super comum eu receber um WhatsApp aqui e falar assim, ó, preciso falar com você. A gente se liga, se fala nas nossas reuniões mensais de calibração de resultado, etc. A gente senta junto e fala, ó, você fez aquilo e eu não gostei. É, cara. E eu tenho a liberdade para poder justificar para a pessoa porque aquilo aconteceu, pedir desculpas por eu ter cometido aquele erro, por como eu fiz a pessoa se sentir. E poder adaptar a minha liderança e o meu comportamento àquele feedback que eu recebi. Então, isso é o que faz uma grande diferença, mas puxão de orelha, cara, eu acho que eu devo receber um por semana aí tranquilamente do meu time, sempre na sombra de dúvidas. Tiago, você falou dos prêmios, né, dos três prêmios que você recebeu da Coca. Eu queria saber de onde veio essa paixão por liderar pessoas e trabalhar com pessoas. Como que surgiu esse encantamento? Já existia ou foi uma coisa que foi surgindo naturalmente, assim, aos poucos? Ela existia, não era bem trabalhada e eu tive que trabalhá-la ao longo da minha carreira. Assim, eu tenho... É uma história um pouco complexa, tá? Mas eu tenho medo da morte, medo enorme da morte. Inclusive, é tema... Um dos temas da... Eu faço terapia, um dos temas da terapia é esse, como é que eu lido com isso. Porque é uma coisa que... É pânico real. E isso me levou a tomar uma decisão de vida, uma decisão pessoal de que eu quero deixar o mundo melhor do que eu encontrei. Se eu tenho uma vida, e até hoje, pelo que eu sei, ela é a única, né? Ninguém nunca voltou para me dizer que tem outra, pode mudar, pode ser legal, diferente, você vai renascer. Eu não sei o que pode acontecer. Então, eu trato a vida como se fosse a única que eu tenho. E eu quero fazer o melhor que eu posso fazer dela. E eu aprendi com um dos meus chefes, o Paulo, ele foi meu chefe na Coca-Cola há uns quatro, cinco anos atrás. A gente tendo essa conversa, ele falou para mim, cara, se você quer deixar uma vida melhor, uma das coisas que você pode fazer é deixar isso através das pessoas. Daqui a dez anos, você vai ter feito um super trabalho aqui na Coca-Cola, etc. Daqui a dez, quinze anos, ninguém nunca mais vai lembrar. Mas as pessoas que você ajudou a modificar a vida, a crescerem, evoluírem, a serem pessoas felizes, serem pessoas melhores, elas sempre vão lembrar de você. Isso é um legado que você pode deixar, porque se elas aprenderem com você, elas vão fazer isso e você vai criar uma corrente positiva que te ajuda a deixar o mundo melhor. Então, eu aprendi esse propósito que estava ali escondido, eu não conseguia dar muita claridade, tangibilizar muito ele, essa pessoa, o Paulo, que foi meu chefe nesse momento, ele me ajudou a tangibilizar. E através do feedback, eu falei que eu recebi um feedback muito negativo, que me deu muita vergonha de ter tido pessoas julgadas como um mau time, uma má equipe, por minha culpa, por minha má gestão, foi o que faltava para eu somar essas duas coisas, para eu querer um propósito de transformar o mundo através das pessoas, mas também de saber que aquilo ali não era para mim uma coisa tão natural. Eu tinha que me aprimorar todos os dias, e até hoje é uma luta diária para aprender, para continuar melhorando, para estar junto do time, e entregar isso para eles. Até as pessoas no final falam assim, poxa, cara, de alguma maneira, você fez alguma diferença para mim, e eu quero copiar isso para levar adiante. Então, foi todo um processo bem complexo que me trouxe até onde eu estou hoje. Tiago, você tem muito a ensinar também para os líderes que estão ouvindo a gente, ou assistindo a gente, quais as dicas que você daria, se é que você pode falar, com base na sua experiência, como você foi melhorando ao longo do tempo, para esses novos líderes que estão assumindo essas posições, enfrentando um mundo totalmente novo, porque muitas vezes, quando a pessoa é alçada ao papel de líder, ela é excelente executora, ela obtinha vários destaques, e é muito diferente de você estar no papel de um líder. A partir do momento, você tem que largar o que você fazia muito bem, e também passar a cuidar de pessoas, saber se colocar no lugar das outras pessoas, ter a empatia, como é muito falado hoje. Quais dicas você daria para esses líderes que estão acompanhando a gente aqui no Cybercast? A primeira é que, de novo, como você falou, na minha experiência, a primeira é que sempre, as que funcionaram para mim, é que eu falei de você tomar a decisão de ser um bom líder, você decidir isso, isso tem que ser uma escolha própria. Tem gente que não quer trabalhar com pessoas, tem gente que não gosta de gente, e ok, é uma decisão individual, é uma decisão da pessoa, mas se você quer trabalhar com gente, você gosta de trabalhar com gente, você quer ser um bom líder, isso é uma decisão. E eu digo que é uma decisão porque, como qualquer decisão que você toma, ela tem consequências. Você precisa aprender, você precisa se desenvolver, você precisa dedicar, você precisa desenvolver habilidades que você muitas vezes não tem, e isso acontece. Então, primeira, tome essa decisão. Eu quero ser um bom líder, porque isso vai desencadear você ir atrás de como fazer, e não achar que isso acontece naturalmente para todo mundo, porque não acontece. A segunda parte, cara, seja servidor. Eu sempre falo que a minha função como líder não é mais fazer o trabalho do meu time, como você mencionou. Minha função como líder é ajudar com que eles cheguem no que para eles é sucesso, no que para eles é felicidade. Se eu conseguir habilitar esses caras, eu vou crescer junto com eles. É o conceito do Ubuntu, né? Eu não consigo ser maior do que o meu time, eu só posso ser tão grande quanto eles são. Então, se eu internalizo isso, eu consigo potencializar essas pessoas, tirar as barreiras do caminho delas, para elas chegarem onde elas querem chegar, para mim é outro fator de sucesso, né? Você ser um líder servidor e um líder potencializador. E a terceira, cara, saiba quando ser liderado. A gente acha que ser líder é sempre liderar. Liderar é você também saber ser liderado. Então, eu falo hoje, né? Eu tenho meu time comercial, eu tenho meu time de comunicação governamental, time de recursos humanos. Esses caras sabem fazer o trabalho deles melhor do que eu. Até porque, por exemplo, a última vez que eu fui gerente comercial foi há 10 anos, 12 anos, alguma coisa assim. Certamente, o meu gerente comercial hoje, meu diretor comercial, sabem muito mais, estão muito mais atualizados da função e da posição deles do que eu. Então, eu tenho que saber escutar, eu tenho que saber entender, eu tenho que saber, de novo, potencializar e ajudar eles. Essas são as três coisas que fazem uma diferença brutal e, com base na minha experiência, têm me ajudado muito com os meus times a poder seguir crescendo com eles. Tiago, que legal, né? Acho que duas frases meio que clichês vieram na minha mente enquanto você foi falando sobre essas características, que é a seguinte, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Exato. E a outra também é o seguinte, né? Nunca seja a pessoa mais inteligente da mesa. Sempre procure pessoas capacitadas. Seja você líder ou liderado, sempre procure estar com pessoas que saibam mais que você, porque você aprende muito. Exatamente. Tiago, a gente tinha uma pergunta aqui que era a pergunta coringa, que a gente ia pedir para você escolher o número de 0 a 10. Porém, eu vou quebrar o protocolo aqui, porque eu tenho duas perguntas. A primeira, eu acho que a gente já está conversando no bastidor, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o seu cenário. Para quem não está assistindo, né? O cenário do Tiago, ele é bem interessante. Eu queria que ele contasse um pouquinho, porque eu acho muito legal, como você contou para a gente nos bastidores, eu acho que é muito legal as pessoas saberem todo o cuidado que tem aí. Exatamente. Mas vamos descrever este cenário antes, né, Cleiton? Para quem não está vendo, a gente só está ouvindo, atrás do Tiago tem duas prateleiras com várias edições de garrafinhas colecionáveis da Coca-Cola. Inclusive, tem um bonequinho ali atrás do Tiago, do Up, Altas Aventuras. Exato. Esse sou eu, na verdade, né? Eu posso até, na nossa conversa, a gente pode explorar um pouquinho mais isso, mas esse sou eu. E era exatamente o que eu ia te perguntar, o que ele significava para você. E duas fotos lindas atrás do Tiago, de dois meninos na praia, né? Uma com um barco ao fundo e o outro como se fosse um menino correndo. Então, só para contextualizar para quem está ouvindo e não vendo a gente, já que a nossa pergunta vai ser sobre esse cenário todo, né? É. Então, essas duas fotos, o cenário todo é da minha esposa. Minha esposa é produtora, ela trabalha no My News, que é um canal de notícias do YouTube, é muito legal lá, vale para a galera conferir. E ela montou esse cenário para mim, né? Porque quando você... Aqui não tem... Ou eu nunca conhecia aquele ditado tão próximo, né? De casa de ferreiro e espeto de pau. Aqui, casa de ferreiro e espeto é de ferro mesmo. Então, cara, quando eu comecei a fazer reuniões, etc., e depois que eu comecei a ter mais interações no meu LinkedIn, eu comecei a fazer mais lives, como essa daqui, para você fazer essas conversas. Aí não tem nem negociação, né, amigo? A esposa é produtora, ela vai lá, ela fez tudo certo aqui para mim. Eu estou vendo um monte de mensagem dela no meu WhatsApp aqui entrar, eu não li o que é, mas eu tenho certeza que ela está me perguntando, você está em uma live? Você não me falou nada que você está fazendo uma live sem ter o tripé, a luz, tudo isso acontecendo. E a foto também é dela, foi ela que tirou essas fotos. Que legal. A gente é produtora, ela é fotógrafa. Então, é um cenário que ela embelezou as minhas participações com o talento dela aí de produção. Ficou muito legal. Tiago, a segunda pergunta, eu acho que você até comentou na minha pergunta sobre ciclismo, né, e então eu percebi que você é uma pessoa que gosta de esportes. Só que eu fui sabendo que tem uma foto sua no zap que você pratica um esporte que é um pouquinho diferente. Eu queria saber mais sobre isso. Você poderia contar para a gente? É, cara, na verdade, o ciclismo, para mim, ele é uma alternativa. Eu sempre gostei de bicicleta, coisa de garoto, né, de andar de bicicleta, eu sou do interior de São Paulo, então, e hoje aqui em Lima, para mim, é algo que me ajuda a exercitar, né, eu não sou nenhum profissional, ao contrário, eu sou super amador. Agora, eu tenho, sim, uma conexão muito grande com o mar. Não me pergunte o porquê, eu devo ter sido marinheiro, peixe, em alguma outra vida, assim, eu tenho algo que me conecta muito com o mar, né, e o tema, por exemplo, eu sou um cara que empurra muito o tema do plástico na Coca-Cola porque é algo que fala diretamente comigo, eu sou mergulhador, eu mergulho, e aí a gente já chega na foto do WhatsApp, né, eu faço, fazer natação de águas abertas, longa distância, então, já nadei sete horas e meia, 24 quilômetros, nossa, faço kitesurf também, e ultimamente o que eu consigo mais fazer dessas, porque o mar é muito gelado aqui no Peru e tem baixa visibilidade, eu tô, eu só mergulho, né, então, eu viajo pra mergulhar, o kitesurf e a natação tá um pouco de lado. E aí no meu WhatsApp, justamente, tem uma foto de mergulho com tubarão, né, eu, em vários lugares que eu vou, eu tenho uma admiração enorme pelo bicho, pra mim é uma criatura incrível, né, eu tenho um respeito enorme, assim, pela vida marina em geral, mas pelos tubarão, assim, o respeito, a humildade que te dá, você tá ali no meio a predadores de, quase topo de cadeia, né, do oceano, e eles olharem pra tua cara e saber que eles podem te tirar dali com um piscado de olhos, né, mas que existe esse respeito mútuo, que se a gente souber respeitar, você também é respeitado pela natureza, cara, incrível, e essa foto, eu tava no mergulho no Caribe e ficou incidido do tubarão passar na minha cabeça e eu tava fazendo a selfie com a GoPro, né, e aí eu tenho essa foto guardada e eu tenho a ambição de mergulhar algum dia fora da gaiola com o tubarão branco, mas essa negociação aqui em casa ela tá longa e demorada. Acho que a mulher gosta de você, Tiago. É, tá longa e demorada. Tiago, mas conta pra gente o porquê do boneco, do Up, então, por que que ele é você? Cara, eu nasci velho, lembra do Benjamin Button? Eu nasci velho. Excelente filme, por sinal. É engraçado como você é esse link entre a pessoa e o personagem, né, que eu falei de você tomar a decisão de ser bom líder, eu sou um cara que, assim, eu não sou um cara super social, assim, eu não gosto de sair com um monte de gente, eu não gosto de, sabe, eu gosto de paz, tranquilidade, tanto é que, se você olha, meus esportes aquáticos, eles são esportes sozinhos, onde eu tô, eu sou uma pessoa introspectiva, tá, então, assim, eu gosto de ficar comigo mesmo, então, eu brinco com a minha esposa, eu já praticava distanciamento social antes da pandemia, sabe, pandemia, estamos juntos, estamos juntos. E por isso que é interessante quando eu falo que você toma a decisão de ser bom líder, porque, intuitivamente, como é, eu como uma pessoa introspectiva, intuitivamente, é o contrário de você trazer as pessoas pra próximo, você tá perto das pessoas, você ter frequência de contato, de você ser via as pessoas, e esse bonequinho, ele é um pouco disso, assim, eu, quando eu assisti o filme Up, e minha esposa também, ela falou assim, cara, é a tua cara, porque assim, aquele velhinho, mal humorado, que não quer falar com ninguém, aí o garoto fica enchendo o saco, ele faz aquela cara, tipo, tá bom, né? E aí eu tenho ele aqui, porque meu time, em algum momento, a minha foto do WhatsApp, antes de ser essa, com o tubarão, era a foto do bonequinho do Up, e meu time fala pra mim, cara, é a sua cara, esse cara aí. É o senhor Frederick, né, alguma coisa assim, é muito bonitinho, esse filme, ele é muito tocante, né, em alguns momentos, ele é muito tocante, ele é muito, resume muito o nosso tema aqui de hoje, né, ele tem muita humanização, apesar dessa questão de você ser introspectivo, mas ele é um desenho, né, um filme muito humano, né, porque ele perde a esposa em determinado momento, se sente sozinho, se sente isolado, e ele vai vendo que ele precisa de outras pessoas por perto, né, então... Exatamente. estar sozinho, mas acompanhado, né? Exatamente. Vamos voltar à pauta aqui, Tiago, eu tenho mais uma pergunta agora pra você, um pouquinho mais teórica, mais técnica, ou não tanto, talvez. Tiago, você já perdeu alguma oportunidade, aquela assim, de ouro, por despreparo? Quais foram os maiores ensinamentos que você teve depois desse revés? A gente ficou sabendo aqui que em 2004 indicaram você pra uma posição na Nestlé, na Suíça, mas depois da entrevista ligaram dizendo que você não foi a pessoa escolhida pro cargo. O que que esse e outros acontecimentos nesse mesmo tema fizeram você aprender? foi isso mesmo, eu sempre tive, desde que eu comecei na vida profissional em empresas multinacionais, eu comecei a me cair na Nestlé, em algum momento eu tive, gerou em mim aquele sonho de você ser expatriado, de morar fora, de conhecer outras culturas, outros lugares, e depois que eu perdi essa oportunidade na Nestlé, isso aconteceu quase 15 anos depois, somente, né? Então, eu fui pra uma entrevista extremamente despreparada, mas extremamente despreparada, assim, o cara perguntava A e eu respondia B, né? Eu falava enlouquecidamente, sem parar, sem dar pausa, sem nada disso, eu tive a sorte de ter, depois disso ter acontecido, a pessoa que me indicou pra posição ligar, eu falei assim, cara, que horrível que foi, né? Assim, e voltou contra ele, né? Ele falou, pô, indico você, e aí o pessoal volta e me falou assim, pô, você me indicou um cara completamente despreparado pra posição, e não é que eu estava despreparado pra posição, eu simplesmente não consegui contar a minha história e não tinha nem estrutura pra isso, né? E eu aprendi ali daquele momento, especificamente com a situação, algumas coisas interessantes, a primeira é que não tem uma segunda chance de deixar uma primeira boa impressão, né? então hoje quando eu vou pra qualquer, uma reunião importante, um encontro importante, uma entrevista, mesmo pra fazer entrevista, tá? Pra um painel, eu sempre me preparo pra isso, assim, eu sento pra saber quem são os meus interlocutores, com quem que eu tô falando, o que que eu preciso contar de história, qual que é a minha história, né? O famoso storytelling que tem hoje, mas qual que é essa história que tá acontecendo? Isso me ajudou muito a interpretar que todas essas interações, elas são um evento de comunicação, né? Essas interações humanas, principalmente corporativas, elas são ensaios de comunicação, então a comunicação é, ela parte do princípio de quem entende, não de quem tá falando, né? Você pode falar o que você quiser, o que o outro entende é o que você comunicou, isso foi uma coisa que eu aprendi, e a segunda foi a me preparar especificamente pra processos de entrevista, o que, no meu caso, não ajudou muito mais porque eu saí da Nestlé pra Coca-Cola, né? Foi isso, nunca mais tive outro caminho pra outra empresa, mas me ajuda hoje, por exemplo, a ajudar as pessoas que trabalham comigo, e mesmo dentro das posições que eu participei da Coca-Cola, a poder fazer um processo melhor pra eu poder seguir evoluindo na empresa e ajudar o meu time a evoluir, então, quando tem processo, reestruturação, vai ter alguma vaga que abre no meu time, as pessoas que me conhecem e trabalham próximo, me ligam pra fazer, como é que faz o processo de entrevista, como é que eu te entrevistaria, né? E aí eu crio até algumas regrinhas básicas, eu tenho um post no meu LinkedIn sobre entrevistas, regrinhas básicas de você, para você poder ir bem numa entrevista, né? Mas pra mim foi algo que, assim, poxa, é aquela que você olha pra trás e fala assim, é aquela que eu deixei passar, obviamente, talvez eu não estivesse onde eu estou, mas que dá dó, dá dó. A gente até comentou sobre isso, quando passa o cavalo, você tem que selar o cavalo, isso é um cavalo importante, não deixa de selar o cavalo, a gente tem que estar preparado pra oportunidade, mas também tem que selar e sentar e ir embora. Exatamente. muito legal tudo que você falou, a gente quer saber um pouquinho mais de você, com base nos seus desafios pessoais e profissionais. A gente acompanhou um pouco dos seus posts, você disse que o seu maior medo e um ex-chefe mudaram a sua vida e você descobriu o seu propósito com base depois dessa jornada. Eu queria, então, fazer essa pergunta pra você, pra você descrever um pouquinho pra gente, porque todo mundo vê o seu salão de vitórias, os prêmios que você conquistou, as alegrias, mas muita gente explora os desafios, o tanto que você ralou pra chegar onde você tá como VP da Coca-Cola, um cargo super importante e servido de base de inspiração pra quem tá acompanhando a gente, pra trilhar uma jornada como a sua. Você poderia contar um pouquinho da sua história, por favor? Posso. Eu até mencionei aqui, foi a conversa que eu tive com o meu chefe sobre o meu medo da morte e como que ele me ensinou que se eu quisesse realmente deixar o mundo melhor, já que na minha interpretação pessoal pode ser que essa seja a única vida que eu tenha, que eu posso fazer isso através das pessoas. E isso, isso pra mim foi um divisor de águas. Todos esses testes que eu faço, que a gente faz normalmente assessment em empresa, que dá lá quem é o seu perfil, se você é mais introspectivo, o que quer que seja, uma das barras que sempre dá muito alta pra mim é o altruísmo. Eu tenho, eu sempre tive desde garoto e a parte de quem eu sou, uma vontade genuína de ajudar as pessoas. Eu sou predisposto a isso. Então, ainda que eu seja um profissional ambicioso, agressivo em fazer com que as metas aconteçam, às vezes eu sou duro na minha maneira de lidar, mas se alguma pessoa levanta e fala assim, cara, eu preciso de ajuda, eu viro outra pessoa. Porque pra mim é natural querer ajudar as pessoas. E isso pra mim foi uma, foi um grande insight que ele me deu e é o legal, né, de você poder conversar com pessoas mais experientes que você, com pessoas que já têm mais vivência, que conhecem, tiveram outras experiências que podem contribuir com visões diferentes, é que eu consegui achar algo que conectasse com uma coisa que é muito minha. Então, a minha liderança hoje de olhar os times, de poder fazer com que essas pessoas, ou ajudar com que as pessoas cresçam, ela é algo muito gratificante pra mim, porque eu tô cumprindo esse meu propósito. Eu tô vendo, eu consigo, talvez uma habilidade hoje que pra mim eu gosto bastante e me ajuda, é identificar onde uma pessoa quer chegar, o que que é importante pra ela e conseguir ajudar com que ela chegue nesse objetivo. Então, eu sempre falo pro meu time, meu objetivo é que vocês brilhem. Eu, cara, eu comecei minha carreira como promotor de vendas, eu não imaginava lá atrás que eu ia estar onde eu tô hoje, que eu ia ganhar o que eu ganho hoje, ter os benefícios que eu tenho hoje. Eu já não trabalho mais por grana, o dinheiro é importante, é importante, ele ajuda a pagar as contas em casa, mas hoje eu trabalho por satisfação profissional e pessoal, de ver as pessoas crescendo, de poder ajudar as pessoas, de poder aprender com pessoas diferentes, né, com diversidade de, no fundo da palavra diversidade, né, que me fazem crescer e ser uma pessoa melhor. Então, foi uma sequência de, quase que um efeito dominó, assim, de um medo com um insight interessante que hoje me dão muita clareza de decisões profissionais que eu tomo que elas estão ligadas a coisas que são importantes pra mim, né, poder contribuir, poder construir, deixar um legado, trabalhar com mais diversidade possível e com maior quantidade de pessoas possível, porque essas pessoas vão me desafiar e eu vou crescer com isso e seguir crescendo pessoal e profissionalmente, não é crescer e ser promovido, é aprender, né, aprender coisas diferentes, aprender mais coisas, é me desenvolver pessoal e profissionalmente. Isso foi bem legal. Tiago, infelizmente, eu sou o portador de más notícias hoje, a gente acabou de chegar no final do episódio, passou tão rápido que, meu, nem deu pra perceber. Mas antes de ir embora, Tiago, eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais e também um recadinho para os insiders. Cara, a gente falou muito sobre isso hoje, né, a gente, quando eu fiz o meu post sobre, perguntando se as pessoas já tinham pedido da emissão do chefe, eu menciono isso no post, meu objetivo não era falar mal de algum chefe bom ou ruim que eu tive na minha carreira, não. Meu objetivo era alertar para as pessoas da importância de você tomar essa decisão de vida se você quer seguir no mundo corporativo. Eu brinco, muitas vezes eu falo, alguém fala assim, ah, você é inspiracional, etc. Não, cara, eu sou acima da média e isso me diferencia um pouco porque a média é baixa. Infelizmente, a média é baixa, já que a gente está falando que mais de 80% das pessoas pedem demissão do chefe é porque mais de 80% dos chefes, cara, de alguma maneira não entrega essa troca esperada pelo seu time, pelos funcionários das empresas. Isso é péssimo para todo mundo, péssimo para a empresa que não consegue reter talento e é mais caro você atrair talento depois, formar talento e depois perder esse talento. É péssimo para você como líder, cara, que não consegue desenvolver porque as pessoas não param com você e eu acho que nós somos naturalmente, como seres humanos, melhor do que isso. Então, eu não estou aqui para dar lição para ninguém, eu só aprendi que quando você quer crescer junto com as pessoas que estão próximas de você, você cresce muito mais. Quando você genuinamente quer ajudar as pessoas a crescerem, você naturalmente vai crescer. Isso tem me ajudado a chegar onde eu cheguei, não é muito, mas para mim é muito mais longe do que eu imaginava e super gratificante poder hoje, com pouco conhecimento, com algum conhecimento que recebi na minha carreira, poder contribuir com outras pessoas que encaixam com o meu propósito pessoal e profissional. Então, não perca uma oportunidade de serem bons líderes, de tomar essa decisão nas carreiras de vocês que eu acho que vocês têm muito mais a ganhar, nós temos todos muito mais a ganhar em seguir por esse caminho. E obrigado a todos vocês aí pela oportunidade, realmente passou rápido. Tiago, a gente que agradece, muito obrigado por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente e um pouquinho do seu tempo. Eu acho que como insight final aqui, eu vou ter que repetir algumas frases que foram ditas no episódio, eu acho que ser líder não é caminhar sozinho e na frente e sim desenvolver uma equipe de pessoas, porque os desafios vão aparecer e você vai necessitar que as pessoas que estão do seu lado, seus liderados, eles cumpram o papel deles com excelência. Então, você ofuscar o brilho dos seus liderados só vai alimentar o seu ego como líder, mas na hora que você precisar que aquele liderado brilhe, ele talvez não brilhe. Então, se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, se você quer triunfar, vá acompanhado e vá acompanhado de pessoas capazes e qualificadas. Se você puder e se você tiver sorte, vá acompanhado de pessoas capazes e qualificadas e pessoas em muitos aspectos melhor que você. Aí, o sucesso é garantido como líder. Então, Tiago, novamente, muito obrigado por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento. Bah, muito obrigado. Muito obrigado, Insiders, e muito obrigado, Fábio Oliveira, e é com você. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Tiago. Olha, eu anotei uma frase do Tiago que resume um pouco do Insight que eu vou passar aqui para vocês. Ele falou o seguinte, que liderar é também saber ser liderado. E eu lembrei de uma frase do antigo chefe meu que ele falou, falou o seguinte para mim em inglês, manage your manager, gerencie o seu chefe. Então, cabe a gente também a saber exercer também a liderança sobre o nosso chefe. Por que não a gente pode dar um feedback para ele de uma forma que ele consiga compreender e também ensiná-lo a ser um melhor líder? E eu peguei uma frase aqui do general do exército, o nome dele é Norman Shanspov. Ele fala o seguinte, que a liderança é uma poderosa combinação de estratégia e caráter. Mas se tiver de passar sem um, que seja a estratégia. Isso vindo de um general do exército sem estratégia mais caráter. É com isso que eu fico por aqui. Muito obrigado, Insiders, e obrigado, Bá Rodrigues, por esse episódio. Obrigada, Fá, obrigada, Cleiton, Thiago, muito obrigada por compartilhar com a gente a tua trajetória, o teu jeito de ser, os teus insights, o medo move. Isso me marcou aqui na tua fala porque se não fosse um medo teu, particular, e que muita gente tem, inclusive eu, medo de morrer, que a gente comentou aqui, você não teria chegado onde você está e talvez não tivesse enxergado tudo o que você enxergou. A vida é feita realmente de pessoas por perto, por mais introspectivo que a gente seja. Hoje você é um chefe, como eu brinquei lá no começo, que lida com vários times, com várias pessoas, com várias ideias, com vários sonhos, vários desejos, e olha a nossa frase de Chavão chegando aí, no final do dia são pessoas, lidando com pessoas. Então, a gente também tem que aprender não só como os líderes, mas a gente também tem que ser líder de si mesmo. A gente tem que saber qual é o momento da gente. O Tiago entendeu depois de um não que, o que eu fiz aqui que eu poderia fazer melhor, que eu poderia fazer diferente, e em outro momento ele entendeu que não era o lugar que ele queria estar. Então, cabe a nós também tomar um pouco da rédia da nossa vida e decidir aonde a gente quer estar. Tirar um pouco da responsabilidade do outro, do líder, no caso, a nossa autoliderança. Como o Tiago muito bem falou e o Fá reforçou aqui, ser líder também é ser liderado. E no caso de quem é liderado, cabe ser líder, sim, de si mesmo, de vez em quando. Eu acho que são os insights aqui que esse papo com o Tiago me trouxe. Espero que tenha ajudado vocês também. Espero que vocês tenham gostado desse papo tanto quanto a gente gostou aqui. E se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, mandem para o nosso e-mail contato arrobainsidercom.com e acompanhem a gente nas redes sociais arrobainsidercast no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. Estamos sempre de portas abertas a novas sugestões que são sempre bem-vindas aqui. Ainda mais vinda de vocês, né? Nossos insiders. Obrigada por mais um episódio e a gente se encontra num próximo Insidercast. Até lá. Prontinho. Muito bem. Gostaram, pessoal? Foi bom? Muito. Querem regravar alguma parte? Imagina, Tiago. Não, a gente já é um segundo papo com você. Pode ser? Porque gravar não precisa, não. Bom, vamos lá, Tiago. Inclusive, já entrando na listinha de pedidos, esse do segundo episódio seria um pouco desse pedido. A gente está criando aqui no Insidercast o que a gente está carinhosamente chamando de Insider Casinhas. O que seriam as Insider Casinhas? A gente aprofundar algumas temáticas. Uma delas é liderança. Você falou muito de empoderamento feminino. Cara, seria sensacional trazer você para falar de empoderamento feminino em um episódio especial aqui com a gente. A ideia dessas casinhas é trazer pessoas que já falaram com a gente para conversarem entre si. então, alguém que já tenha falado de empoderamento para falar, no caso, contigo para a gente trocar uma figurinha entre essas pessoas, né? Esse seria, então, o segundo o primeiro pedido barra convite já fica aqui esse novo convite para você. Queria saber qual foi o teu feedback de ter participado aqui com a gente. O que você achou? A gente precisa e pode melhorar em alguma coisa. Como você se sentiu aqui na nossa casa? Eu acho super legal, cara. Eu gosto bastante de bater papo sobre isso porque é parte do meu propósito, né? Aquilo que eu falei. Então, para mim, até passa ultra rápido. Quando eu vejo, acabou, eu falei, cara, não sei se eu falei demais, se eu falei pouco, o que rolou. Então, eu acho bem legal, assim, um super trabalho que vocês fazem compartilhar conhecimento, né? A gente tem internet hoje que está disponível para quase todo mundo, cara. Quanto mais conhecimento a gente puder compartilhar, melhor. Quem dera eu na minha época quando estava começando a minha carreira pudesse ter esse tipo de ajuda que hoje está muito mais acessível do que estava antes, né? Pode ter oportunidade? Pode, mas é muito mais acessível. Então, parabéns aí pelo trabalho e topo sim. A gente, minha agenda é um pouco complicada, né? Como vocês viram, às vezes muda para lá, muda para cá, mas eu abro espaço para isso porque quanto mais a gente puder contribuir com os outros, para mim é super satisfação. Está sem som. Está muda. Inclusive, você falou de uma coisa, Tiago, que se não fosse isso, tudo isso que está acontecendo com a gente e a gente está conversando hoje com você, talvez não seria possível, que é a questão da mentoria. Eu passei por um projeto de mentoria que chama Nós por Elas. Não sei se você já ouviu falar, é um projeto voltado a mulheres. Eu acho que você tem super sinergia com esse projeto. Aí sim, legal. É um projeto gratuito. Eles estão entrando hoje, exatamente hoje, é a inauguração da oitava edição. Eu participei da quarta em outubro para você ver como as turmas vão fechando rápido, né? E hoje são quatrocentas mulheres para quatrocentos mentores. Então, eles fazem todo esse projeto de matching. Então, depois, se você se sentir à vontade de querer falar sobre isso, a gente pode depois trocar figurinhas com você também. Não, com certeza. Já até anotei aqui, cara, porque eu acho muito legal. Tem super sinergia isso, porque é um projeto relativamente curto, né? De duração, é um mês que cada rodada dessas dura, mas muda a vida não só da mulher que recebe a mentoria, mas de todo o entorno. Então, tem muito a ver com tudo que você falou e com o teu o posicionamento aqui. Com certeza. E são profissionais de sucesso como o Tiago. São. A gente entrevistou aqui no Insidercast até por conta também desse projeto, né? Que a gente faz uma contrapartida que é devolver tudo que eu recebi e os meninos, por consequência, também receberam, né? A gente faz uns podcasts também, alguns podcasts da Academia IVG, que é o instituto que é responsável pelo Nós por Elas. E a gente já conversou com o pessoal, o vice-presidente da Oracle, o João Marques, que também é mentora. A gente conversou com a Gabriela Pontim, que também é mentora. Então, tem muita gente, assim, legal e que eu tenho certeza que você contribuiria muito para esse projeto. E eu mando um e-mail para alguém ou entro no site deles? Vou fazer o seguinte, eu vou pedir o teu contato para o Fá depois e aí eu vou compartilhar com a Luciana Passadori. Ela é responsável pelos mentores e aí ela entra em contato contigo e aí vocês vão vendo toda a questão da tua disponibilidade, como que você pode participar e ajudar. Eu acho que vai ser super válido. A gente indicou algumas pessoas, a gente fica muito feliz de poder devolver tudo que a gente recebeu, seja com as indicações, seja com os podcasts. Então a gente fica... É uma maneira de agradecer, né? Dois últimos pedidos, Thiago. Claro. Dois? Três. Primeiro, se você tiver alguém para indicar para a gente bater um papo aqui, a gente super agradece porque a gente é um podcast diário, então quanto mais indicações de pessoas para bater um papo legal, como a gente teve com você aqui, são super bem-vindas. Penúltimo pedido. A gente está fazendo aqui com todos os nossos convidados agora o que a gente chama de ID. O que seria isso? O ID seria você falando o seu nome, seu cargo, o tema do nosso bate-papo aqui e fazer um convite para o pessoal ouvir e ver o teu podcast, tá? Então a gente te coloca em tela cheia, não tem tempo limite, nem mínimo, tá? É só uma coisa realmente de convite e só não faltando esses elementos que eu te passei, tá bom? Que aí no dia da publicação do teu episódio a gente solta nas redes sociais e a gente te manda também para que você possa jogar na tua rede que aí é um convite para o pessoal ouvir o teu conteúdo. Então só um minutinho que eu vou te colocar aqui no centro. Pronto. E quando você quiser é contigo. Olá pessoal, meu nome é Thiago Coelho, eu sou vice-presidente para Coca-Cola na América Central e a gente está aqui hoje no InsiderCast batendo um papo sobre você já pediu da emissão do seu chefe? Vem conferir com a gente e curtir aí o trabalho dessa galera que está super legal. Um abraço. Ah, que demais, Thiago. Super funcionou. E agora sim o último pedido que é uma foto que a gente faz sempre um post de agradecimento a todos os nossos convidados aqui. Uma vez na semana a gente junta a turma que falou com a gente aqui e faz um post no LinkedIn. O Fá vai disparar uma tecnologia muito nova, muito revolucionada chamada Kodak para a gente fazer esse print. Vou te colocar de novo no centro da tela. A gente tira uma sua sozinha e depois a gente tira uma todo mundo junto. Tá bom? Só um minutinho. Pronto. Vou contar aqui um, dois, três e já. Foi, Fá. Foi. Agora todo mundo junto. Agora todo mundo. Um, dois, três e... Fechou. Prontinho. Muito bom. A indicação, cara, depois se quiser Fábio, me manda uma mensagem, até a Marina Rosalba. Marina é uma brasileira que ela começou. Mariana Rosalba. É. Ela é engenheira. Ela começou com a colunária de fábricas, né? De plantas. E ela sempre tinha um sonho de mudar para a área comercial que parecesse uma transição de carreira muito difícil. E eu levei ela para a área comercial da Coca-Cola. Foi uma das pessoas que eu formei. E hoje ela é um talento feminino na Coca-Cola. Ela é gerente geral do Equador. Ela é a número um do Equador. A brasileira. acho que vale um papo com ela sobre liderança feminina, sobre... Ela tem uma visão muito interessante do balance e de como funciona na cabeça dela o balance executivo e mulher. E mãe. Executivo e mulher. Nossa, que legal. Executivo e mãe. Como é que ela aloca a vida profissional dela na pessoal e vice-versa, com o filho, com todo esse tipo de coisa. E tem... Ela, cara, foi um dos cases que... Eu até fiz um post uma vez no LinkedIn no Dia Internacional da Mulher. Até me chamaram de... Ficaram putos com o post que eu fiz e me chamaram de macho branco salvador de mulher. Nesse nível. É porque eu falei... Ela teve uma conversa comigo um dia que ela falava assim cara, eu não sei se eu quero continuar crescendo na carreira porque a impressão... A imagem que ela tinha era a imagem da mulher que cresce como executiva mas que não tem família não tem filho é separada se destrói e eu falei pra ela assim, cara olha diferente deixa eu te passar o nome de algumas mulheres que são diferentes entre elas uma já se divorciou e casou de novo outra tem filho e com os filhos até hoje outra o marido acompanhou outra conversa com essas pessoas vai falar com essas pessoas pra você formar a sua opinião de como que você deveria ser como executivo e não alguém deixar por alguma imagem que você tem algum mito que isso aconteça eu fiz um post sobre isso no Dia Internacional na Mulher ficaram puto porque eu deveria ter falado como ela se sentiu e não que eu ajudei ela a fazer isso mas paciência detrator hoje é parte das redes sociais que a gente vive mas eu acho que ela tem muito legal essa experiência de como que ela fez o clique ela pode talvez ajudar outras mulheres de como que ela pode fazer o clique de você escolher quem você quer ser e não às vezes achar que aquela pessoa aquele modelo é o modelo correto pra você como executivo e principalmente sendo mulher mãe que tem desafios diferentes dos homens pra seguir crescendo na carreira muito legal faz total match com nossas pautas aqui Tiago obrigado que tal que isso cara obrigado vocês pela oportunidade canal aberto e Bami passa por favor a informação pra conectar com a turma lá passo sim Tiago obrigada mesmo pela tua disponibilidade pelo teu tempo que isso um prazer e pelo papo foi um prazer te conhecer foi muito legal vocês também a gente vai se falando um abraço obrigado um abraço tchau 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 tchau